vamos começar a jogar mano meia 4 mano eu não acredito que o jogo é mano meia 4 eu não gosto muito não, é mano eu não gosto muito vamos começar a jogar é barroco é barroco é barroco é barroco é barroco é barroco Vamos começar a montar o castelo. Vamos começar a montar. 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 Vamos começar. Vamos começar a montar. Vamos começar a montar. Vamos começar a montar. Segura. Vamos começar a montar. Vamos. Vamos começar a montar. Vamos. 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 Vamos, vamos, vamos Vamozua Ah Ah Good move Vamozua 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 Obrigado.